Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Original. Tudo na palma da mão. Aplicativo do Banco Original Pessoa Física. Aplicativo Empresa do Banco Original. Tudo em um único aplicativo na palma da mão. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Original cria a integração das contas. Pessoa física, pessoa jurídica, de olho nos autônomos, é. Saiu na revista, exame a nota dada para a revista. Nós iremos então a matéria e trazer para você em primeiríssima mão o resultado da notícia. Plataforma batizada de Original Empresa. O Banco Original permite gerenciar as contas num único aplicativo. O Banco Original deslanchou uma plataforma integrada para contas de pessoa física e jurídica. A medida que expande iniciativas para mais do que triplicar sua base para 5 milhões até 2020. A plataforma batizada de Original Empresas permite gerenciar as contas num único aplicativo. Segundo o Banco, isso permite que o titular evite problemas comuns aos que usam a mesma conta para fazer transações bancárias pessoais e de seu negócio. Além disso, em ambas as contas o cliente é atendido pelo mesmo gerente. O produto foi desenhado com foco em microempreendedores e profissionais autônomos, cujas necessidades não são bem atendidas pelos grandes bancos, disse a Reuters, diretor executivo de tecnologia e produtos do Original. Raul Moreira. Esse é um nicho que cresce no mercado, mas pessoas nessa condição ainda são tratadas de forma totalmente segregada nos bancos e acaba saindo bem mais caro, disse Moreira. O movimento do Original, Banco Controlado pela JIE, holding da família Batista, também dona da JBS, sublinha o crescente interesse de empresas de serviços financeiros por microempreendedores e profissionais autônomos, público estimado em cerca de 8 milhões de pessoas no país. Nos últimos meses, a disputa por esse público tem levado o setor de meios de pagamento a cortes cada vez mais agressivos nas taxas. No caso do Banco Original, a solução também permite a inclusão de um terminal de pagamento em parceria com a credenciadora Cielo. A mensalidade varia de R$ 40 a R$ 80, dependendo do pacote de serviços. A ofensiva mostra a recente guinada do Original para expandir fortemente sua base. Quando lançada em 2016, sua plataforma inteiramente digital tinha como alvo público de alta renda, desde agosto do ano passado, quando o comando foi assumido por Alexandre Abreu, e CEO do Banco do Brasil, o foco vem mudando rápido. A faixa de renda mínima para abertura de conta, que já foi de R$ 7 mil mensais, foi caindo até ser eliminada. Em paralelo, o banco vem multiplicando parcerias com fintechs de vários segmentos para ampliar a oferta de serviços e concorrer mais frontamente com grandes bancos. Para ajudá-lo nesse processo, Abreu trouxe, além do próprio Moreira, vários executivos do BB. Um deles é Maurício Maurano, justamente para ser o diretor executivo de pessoa jurídica varejo, hoje encarregado no Original das Operações para Empresas com Faturamento de até R$ 20 milhões por ano. Os resultados começaram a aparecer rápido. Apenas nos últimos dois meses, a base dobrou para cerca de R$ 1,6 milhão de contas. Com isso, o banco agora prevê atingir a meta de R$ 2,5 milhões de contas já no mês que vem. Em vez da previsão inicial para dezembro, a expectativa é de que essa base dobre no ano que vem e chegue a R$ 10 milhões em 2022. Segundo Moreira, esse processo está sendo conduzido de forma a preservar o banco financeiramente no azul. Por isso, o banco seguirá resistindo ao modelo de outros bancos digitais que crescem forte nos últimos anos, apoiados em serviços grátis. Não vamos nos posicionar como banco gratuito, disse Moreira. Isso porque, segundo ele, o objetivo principal é preservar a lucratividade do grupo. O conglomerado original teve lucro de R$ 2,7 milhões em 2018. Movimento suportado principalmente pela divisão do grupo concentrada no agronegócio. Então, o banco original vai bater forte no original empresas, principalmente para autônomos que não conseguem abrir uma conta em um banco. O original está de portas abertas pelo aplicativo do original. E querem também aumentar sua base de clientes para R$ 2,5 milhões já no próximo mês. E até 2022 chegar a R$ 10 milhões de contas. Não é difícil porque o banco começou realmente a expandir. A gente observa aqui no canal milhares de pessoas querendo reabrir a conta, milhares de pessoas buscando o banco original. Então, a gente vê realmente o banco original um banco forte, um banco digital com segurança muito boa. Eu que digo isso porque várias vezes tive problema com o aplicativo. O aplicativo foi bloqueado e eu tive uma série de processos para reativar o aplicativo para ser usado novamente no celular. Então, eu vi a garantia que eles têm com segurança digital muito forte realmente. E boas-vindas ao original que venha novos produtos. Estamos aguardando os cartões Elo e também no PicPay o cartão virtual. Estamos aguardando também. Já demos nota aqui no canal. Tá certo? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa notícia do banco original aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Fagner Alves, um grande abraço. Ricardo Reis, um abraço para você também. Ricardo Reis está aguardando um abraço, ó. Estou mandando, hein, meu amigão. Luiz Antônio Rodrigues dos Reis, um grande abraço. Diogo Rezende Araújo, um grande abraço, meu amigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.